Fala, torcedor santista! Informação urgente acaba de chegar! Mais um time interessado em joia do Santos! Antes de continuar, se inscreve em nosso canal para não perder nenhuma informação do time da Vila. O Santos está em uma temporada de muita oscilação e alguns vexames. O torcedor não aguenta mais criticar a diretoria, principalmente o presidente Andrés Rueda. O mandatário, inclusive, não contratou ainda nenhum treinador e, pior, não há também nenhum executivo de futebol para dialogar com os jogadores no vestiário e durante o dia-a-dia no CT Rei Pelé. Não é segredo para ninguém que o clube passa por uma dificuldade financeira e precisa vender jogadores. Nos últimos dias, surgiram informações dando conta de que o Newcastle estava comprando o Ângelo, mas o negócio precisa ser oficializado. A oferta é de 20 milhões de euros e o Barcelona já foi avisado. Já deixe o seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Santos que sempre postamos por aqui, vamos continuando com a última notícia. Os catalãs, inclusive, demonstraram interesse no atacante, mas ainda não apresentaram uma oferta. A tendência é que os dados do Ângelo sejam passados para Xavi, assim, uma negociação aconteça. O Barça tem a prioridade na contratação do atleta, desde que cubra qualquer oferta que chegue à mesa santista. O Santos quer fazer uma grande venda. Ângelo tem apenas 17 anos e já consegue sobressair em cima dos adversários em campo. Contra o Flamengo, na noite da última terça-feira, 25, ele jogou muita bola e deixou Marcos Leonardo na cara do gol, mas o centroavante santista perdeu, chutou em cima do goleiro Diego Alves, que não deu rebote. Caso o atacante seja realmente vendido, ele só poderá sair do alvinegro praiano assim que completar 18 anos. Não há preferência dos representantes do atleta em um possível destino, mas claro que um clube como o Barcelona pode acabar pesando na hora da escolha se houver essas duas propostas. E você torcedor, na sua opinião é uma boa hora pra vender o Ângelo? Escreve aqui nos comentários abaixo, pois é muito importante para o nosso time e não esqueça de ativar as notificações para não perder as atualizações que sempre postamos por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho